Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu continuo todinha de drama para vocês, camiseta, shortinho, shortinho, camiseta, camiseta, shortinho, shortinho, camiseta, tudo drama, visitem o Instagram, site, eu vou deixar sempre na descrição do vídeo todos os links possíveis e imagináveis para vocês se conectarem comigo. Vamos começar a prática? A gente vai começar lá no chão. A gente vai trazer as mãos para a linha do peito e a gente vai brincar com os nossos ombros, circulando os ombros para trás, mais uma vez. Quero que vocês usem as articulações de vocês, nesse momento, para testar uma habilidade. Circulando os ombros. Sabe aquela maneira, aquele jeito que você nunca fez? Tipo eu que estou fazendo agora? e muda de lado. Maravilha, volta para o centro. bem devagarinho. Quero que vocês coloquem a ponta dos dedos do pé no chão. Daqui, puxa lá para trás. Traz as pernas juntas, dessa vez. Peito do pé de novo no chão. E vem para a pose do embrião. aqui. Aqui a gente pode, também, ir para os lados. Inspira. Perfeito. Volta para o centro. Inspira, vem para a sua frente. Compra o centro. Mais duas vezes. Respira. Respira do muco. Respira do muco. Respira do muco. Mais duas. Respira, vem para frente. Respira, anda os pés, mais uma vez, lá para o lado de fora, e a gente vai brincar com os quadris mais uma vez, porque nunca é demais, agora a gente dobra uma perna, estica a outra, cria um movimento aqui também, fazendo o quadril, estendendo o quadril, depois estendendo a perna, o quadril vai, a perna dobra, depois a perna estica. Mais uma vez. Traz a mão lá para o comecinho do seu tapete. A gente vai dobrar o joelho e vamos pular para a nossa prancha. Ah, Gabriel, mas não era para ser calmo e gentil? Você pode pular calmamente e gentilmente também, trazendo seus calcanhares lá para cima, usando seus joelhos para a propulsão e essa sua habilidade maravilhosa de presença para cair lentamente. Inspira, olha no meio das suas mãos, expira, traz o joelho para o peito e a parte de cima das nossas costas lá para cima. Agora, pisa do lado de fora, eu quero que você aponte os seus dedos para duas horas da tarde, traz o pé, o joelho de trás para dentro, para baixo, a mão esquerda no chão. Aqui, ó, a gente vai brincar antes, mais uma vez, com o quadril. Daqui, vai deixar a mão esquerda no chão, as pontinhas do dedo, fazer o calcanhar em direção ao nosso quadril e segurar o pé. Não é aqui, ó, de jeito nenhum, é pé ativo, tá? A gente não vai para o lado de fora do pé, também o pé da frente, a gente vai deixar o pé inteiro no chão. Eu preciso que você sinta esse meridiano lateral, sempre se estendendo. Inspira, expira, segura. Agora aqui no chão, o que a gente vai fazer, ó, é trazer... E você pode trazer essa perna um pouquinho mais perto de você. Então, vamos torcer aqui, ó. Se você quiser abrir também o seu quadril com a mão. E aqui... Abrindo essas rotações. Sempre um movimento interessante, abrir onde é o lugar do seu corpo, mais é receber o estímulo. Inspira. Respira, a gente volta para cá. Inspira, traz o pé direito lá para cima. Respira. Pisa lá na frente. Pisa com a perna esquerda paralela. Inspira. Braço lá para cima. Respira. 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 Mais uma vez. Inspira. Respira lá embaixo. Inspira. Respira. Dobre o joelho, traz as pontinhas do pé para o chão, calcanhar lá em cima. Mais uma vez, a gente vai usar o joelho para lindamente pular para o seu lado muca. Inspira. Mais uma vez. Respira. Respira. Inspira, traz o joelho direito para o peito. Estica a perna de trás. Se quiser vir para a pontinha dos dedões, melhor ainda. Aí, pisa do lado de fora. Traz. Com o joelho de trás para o chão. E aqui, mais uma vez. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai abrir o quadril. Maravilha. A gente deixa agora as pontinhas dos dedos direitos no chão. Pusca a perna lá atrás. Inspira. Inspira. Respira. Atrás. As mãos para o chão de novo. E aqui a gente vai rotacionar mais uma vez. E essa mão pode ir lá para longe, porque a gente tem que deixar o ombro longe do ouvido, como sempre. E aqui, agora você pode vir para a parte de fora do seu pé. Respira. Devagarinho a gente volta. Traz as mãos para o chão. Estica o pé de trás. Faz as mãos para o chão de trás. Inspira. Pé esquerdo lá para cima. Aí, faz o pé lá para frente. Traz o direito paralelo. Inspira. Respira. Dobre, gente. Devagarinho. Acha o chão. Pode trazer os joelhos para o lado de fora para a gente. Faz a sua atenção para o seu ator superior. A sua pessoa é... Como de... Turga. De... Deus é mais... Ah! Acho que de todas, né? É mais... Energética. É... De... Ah, cê um pouco... Inspira... Espera... É... Namastê Yoga Mais uma prática super simples Super rápida Pra você fazer pausando o vídeo Ficar um pouquinho mais tempo Se tiver qualquer dúvida na execução de qualquer um dos atos Nas outras lições Por favor, deixem nos comentários Se gostos de comentar todos É... Se inscrevam, compartilhem, manequem os vídeos Se inscrevam e comentem Visitem a Drama E... muito obrigado